Fala galera, aqui é o Tio Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de E-Rotalk Simulator 2 Pra quem não conhece, esse é um simulador originalmente de carretas, tá galera? E ele é exclusivo pra PC Antes de eu começar a gameplay, só queria pedir desculpas pela minha voz mais fanha, tá galera? Eu tô meio que doente, então não tô com minha voz normal Mas ainda assim, é claro, queria continuar trazendo conteúdo pra vocês Hoje a gente tá no mapa Rotas Brasil, a gente vai fazer uma viagem entre São José dos Campos e Taubaté A gente vai fazer um transporte de cargas de bebida, a gente tá no centro de distribuição da Ambev de São José dos Campos A gente vai fazer essa viagem com essa Scania 113, tá galera? E a gente fala um pouquinho mais sobre o E-Rotalk Simulator e os mods ao longo da nossa viagem E aí E aí E aí E aí Bom galera, pra quem não conhece, o Your Truck Simulator 2, ele é um simulador, como eu disse, exclusivo pra PC E ele tem mods muito bons, tanto de veículos quanto de mapas brasileiros Esse mapa que a gente tá utilizando aqui hoje é o mapa Rotas Brasil, é um dos meus melhores mapas que eu já joguei até hoje Ele é o meu primeiro mapa, definitivamente o meu favorito Tem um outro mapa que eu gosto de jogar pra caramba com mods de ônibus, que é o mapa ônibus rodoviário Brasil Mas esse aqui também é bem bom, o legal da maioria dos mapas, cara, é que dá pra você jogar da forma que você quiser, entendeu? Dá pra você jogar com carretas, dá pra você jogar com ônibus, o mapa RBR, o mapa EAA, o mapa Rotas Brasil Todos esses mapas dá pra você jogar da forma que você quiser, inclusive com caminhões de carroceria rígida Então é tudo uma questão de você ir experimentando, né, claro, e ver o que funciona melhor pra vocês Eu joguei um mapa gratuito chamado mapa EAA, é dois As mesmo, tá? Por muitos anos, cara Foi justamente que eu comecei a gostar mais do Your Shark Simulator Especialmente gostei muito de simular as viagens de ônibus E aí eu resolvi começar a investir em outros mapas Geralmente esses mapas não são muito caros, tá, galera? Custam tipo 20 reais a promoção Outros custam 30, 40 Então é questão de vocês irem experimentando, é claro E ver o que funciona, o que cabe no bolso também É claro Mas comecem com os mapas gratuitos Vê se realmente o simulador faz diferença pra você Se realmente gosta de jogar Eu praticamente adoro jogar tanto o Your Shark quanto o American Truck, cara São simuladores muito bons Que às vezes você tá tendo um dia difícil, né Trabalhou bastante Só quer chegar em casa e relaxar um pouquinho Esses são definitivamente simuladores pra você jogar E relaxar bastante, cara Então, mais uma vez, fica a indicação aí Anti-estresse, é claro Galera, pra quem não conhece ainda o meu canal Fogar no Jogo e Simulação Dota de caminhão, trem, ônibus, avião Então, pra quem gosta, é claro, do conteúdo Já fica a indicação Da série de automobilismo que a gente tem aqui A gente tem série de Fórmula 1, NASCAR e até de Rally Então, pra galera que gosta, é claro Já fica a indicação, vou continuar acompanhando também Aqui no canal tem vídeo novo todos os dias Às 9 horas da manhã, tá, galera? Esse mapa rotas, tá, galera? Vocês estão vendo os caminhões rodando Com trailers Todos esses caminhões, eles já fazem parte do próprio mapa, tá, galera? Do tráfego do próprio mapa Então, vocês vão ver até ônibus de várias empresas rodando por aí Então, assim, você não necessariamente precisa ficar usando mods de terceiros, tá? Tem um mod que eu uso, que eu costumava utilizar bastante Que é um pack de veículos brasileiros do Jazzcat, cara Esse mod é muito bom, cara Ele funciona muito bem, sério Você não precisa nem ter um PC muito bom pra ficar rodando ele Até porque Quando eu usava esse mod, eu já tinha Ainda tinha meu laptop da Xuxa, cara Então, assim, vocês Eu passava raiva demais com ele em computador, cara Mas os mods do Jazzcat E o mapa EA, por exemplo Nunca me deram problema Então, são mods que funcionam bem Até em computadores com configurações mais simples Eu vejo algumas pessoas perguntando Ah, falando na configuração Perguntando pra mim, né Se o PC delas roda e o Jack Simulator ou não Tem que, galera Eu recomendo vocês darem uma olhada nos requisitos mínimos E também nos requisitos recomendados Porque às vezes a galera olha os requisitos mínimos E a maioria das coisas dá Mas uma coisa não dá certo Aí a pessoa fala Pô, e aí, dá pra rodar ou não? Dependendo Vale até a pena comprar, testar E se não der certo, você faz o reembolso Pelo menos funcionou comigo Em outros jogos, né Ou, por exemplo Eu comprei um automobilista É o primeiro jogo, né Tentei jogar, inclusive, pelo teclado Não tinha controle, não tinha volante Nem nada E... Não deu certo Fiz o reembolso Não tem problema algum Agora... O Hero Truck Simulator, cara Ele funciona bem Você só tem que ficar de olho, mais uma vez Em relação ao processador Dependendo da situação As memórias Até pode ser um pouquinho menos Do que eles estão recomendando Mas ainda assim, como eu falei É questão de você ir experimentando mesmo E ver o que funciona pra você Ou não A gente tá passando brevemente Aqui perto da Leroy Merlin, né Aqui em São José dos Campos Na Zona Sul Acho que aqui já é Zona Sul mesmo, né Aqui à direita a gente tem o Vale Sul Com a Zona da Ronda Ó o céu bugando Isso acontece às vezes, cara Acontece em outros mapas também Mas aqui no mapa rotas Acontece com uma certa frequência Não sei se era pra ser assim, cara Porque os... As nuvens estão se movendo De forma bem rápida Passando agora, né Em frente ao melhor shopping São José dos Campos O Center Valley Não tem necessariamente O Center Valley Tem um prédio, né Aleatório aqui Mas não tem o Center Valley em si Daqui das cidades do Vale do Paraíba Não são muitas, tá galera Que vocês vão encontrar aqui no mapa Por exemplo Vocês encontram Jacareí São José dos Campos Caça Pava Não dá pra você explorar muito Caça Pava Mas ainda assim Tem aqui no mapa Eles nessa atualização mais recente Na versão 1.44, né Eles acrescentaram a cidade de Taubaté Agora a gente tá na versão 1.45 Eu não sei se o criador do mapa Ele vai acrescentar uma cidade já nessa versão Ou se ele vai esperar a versão 1.46 Mas a próxima cidade que eles vão trazer aqui Se eu não estiver enganado É a parecida, cara Bem legal também Por enquanto a primeira parte do mapa, né Eles pretendem chegar Acho que é Petrópolis Eu acho que é Petrópolis E aí depois eles vão estudar Quem sabe eles exploram outras partes do mapa, né Quem sabe vão se sentir a São Paulo Ou enfim, Rio de Janeiro mesmo Vamos ver Bom Pra cá Zona Leste E pra cá Acho que ali fica Naquela direção fica o Engenho de Melo, né Galo Branco Por aí Opa, buguei É pra lá mesmo Logo aqui à esquerda, por exemplo Vocês encontram a Ericsson Gente, é entre aspas Tá quase em Caçapava, né Bom, galera A gente tá chegando aqui em Caçapava A gente não vai entrar aqui na cidade Até porque A gente vai fazer a entrega em Taubaté Mas ainda assim, olha só Detalho bem legal É claro, já queria deixar a pergunta pro pessoal Que conhece essas cidades Não só São José Caçapava Mas também em Taubaté Deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando, né Das estradas Das ruas Enfim Do cenário como um todo Geralmente Geralmente Os criadores do mapa Rotas, né O criador Ele coloca rodoviárias Nas cidades Mas não nos municípios Em si, tá galera Então assim Em Taubaté Você encontra rodoviárias São José Sem Jacarei Sem Mas em Caçapava Não Assim como também Em Garatá Você não encontra Esse meio que Vem sendo padrão Do criador do mod A rodoviária De Caçapava Não é tão distante Assim da Dutra Então acho que seria Legal se ele colocasse Mas ele optou Por não colocar Faz parte Olha lá Olha ali Bom galera Estamos quase Em Taubaté Eu não sei exatamente Qual é o ponto de Taubaté Que a gente vai fazer entrega Mas pelo menos Vou tentar mostrar o máximo Que eu puder pra vocês Na cidade Como falei O mapa em si Geralmente não só esse mapa Mas todos os mapas Do York City Monitor Eles nunca vão ter Uma cidade 100% real Como ela é Tá galera Até em relação A quantidade de Ruras Avenidas Eles geralmente Exploram mais As marginais Da rodovia O que é normal Até porque Se fosse tentar Reproduzir uma cidade 100% como ela é Na vida real O mapa Ficaria extremamente Pesado Mal otimizado E coisa do tipo Então é claro Eu entendo O ponto de vista deles Tá Olha só O ônibus da É Perdido aqui Aqui a gente tem A Embraer Nessa A gente foi enganado Quer dizer Era do outro lado Ali né Mais pra trás É Ali é A Embraer Tava eu acho Do outro lado Ali Na outra via Eu fiz um vídeo É claro Explorando a cidade De Taubaté Aqui no mapa Rotas Brasil Então pra quem quiser Ver é claro Já fica a indicação Todos os vídeos Que eu posto aqui no canal Eles são organizados Em playlist Então fica mais fácil Pra quem quiser É claro Assistir vários vídeos De um jogo só É só vir aqui no canal Basta acessar a aba Playlist E é claro Ver todos os vídeos Lá pra vocês Bem organizadinhos Bem simplificados Justamente pra fazer Pra facilitar O entretenimento De vocês Ok Não é aqui Que a gente entra ainda Ok Ok Eu acho que aqui a direita é um shopping Não Eu passei já pelo shopping Agora tô na dúvida É eu acho que eu já passei pelo shopping Acho que eu fui lá atrás É eu posso estar ligeiramente perdido Tá galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu nem sei por que que eu entro Eu nem sei por que que eu entro Eu entrei na marginal Para mostrar mais detalhes para vocês O GPS não estava mandando eu ir por lá Eu já ia ficar bravo O GPS está de vacilagem Eu quis mostrar mais detalhes A rodoviária fica mais para o lado esquerdo Já fiz até uma outra viagem Entre São José dos Campos e Itabaté Já fiz uma viagem de ônibus Mostrando as rodoviárias Para quem quiser ver também fica a indicação As piscinas Ok Estamos chegando Nosso ponto de entrega Por enquanto não tem como você progredir mais Assim como eu mencionei Eles estão para trazer a cidade aparecida Mas não tem como você seguir Pelo menos não pela via principal Pela marginal até tem como Você ir para fazer o retorno Quem sabe por aí Sem direção de São José dos Campos novamente O portão de entrega lá no fundo Mas ainda assim bem feito Olha só Caraca Cadê o portão de entrega? Era para ele estar piscando no chão não era? Exatamente Ué Cadê o ponto de entrega? Está vendo o mapa? Ele está mostrando como se estivesse à minha direita Mas não tem nada pescando no chão Cara, eu até vim aqui de novo Para tentar selecionar o ponto de entrega E... Eu acho que é naquele cantinho mesmo Gente, que loucura Por que não está aparecendo no chão? É só a gente elogiar Que surge um bug Não é o fim do mundo Mas sendo assim um pouco confuso Galera, eu tentei estacionar aqui Tentei duas vezes Até sair e entrei de novo também Não está indo, cara Por alguma razão Acho que só tem o único jeito de entregar essa carga Se a gente pular o processo de manobra E pegar zero experiência com isso Mas... Estranho, cara Bem estranho Bom, galera, de qualquer forma Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Muito obrigado pela participação de vocês Valeu para a galera que vem comentando Ou compartilhando Como eu sempre digo Isso ajuda demais o canal Então muito obrigado pelo carinho de vocês Isso significa muito para um pequeno criador de conteúdo como eu Então é isso, galera Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau